Sexta-feira, tá maluco? Sexta-feira me deixaram aqui sozinho no estúdio, só eu e o Rafa, né Rafa? Faz assim pra mim, Rafa, não tá na 2, tá na 2, tá na 2, aí ó, Rafa e só eu e o Rafa aqui dentro do programa, na sexta-feira, que beleza, né? Sexta-feira, amanhã tem jogo de São José, eu tô muito nervoso com esse jogo de São José. A Larissa não tá aqui, nem o Bernardão, porque eles estão lá na Arena Famaconde, que vai ter também a final aqui em São José dos Campos, então a gente vai chamar eles no intervalo ali, depois do intervalo, no segundo bloco, eles vão estar com a gente aqui também, mas agora vamos de destaque dessa semana. No fim de semana, a Band exibe quatro jogões da Série B, tem ainda no domingo, Fórmula 1, o grande prêmio do Azerbaijão a partir das 8 da manhã. No esporte regional, tá chegando o dia, torcedor. Jogo decisivo, o segundo confronto da semifinal da Série A3. Pro São José, vale o acesso pra A2. Tem ainda as novidades no Vôlei São José, se mede apresentada como nova patrocinadora e promessas, seremos campeões da próxima Superliga, será? No domingo, a Arena Famaconde recebe a final da Superliga Masculina entre Minas e o poderoso Sada Cruzeiro. E é claro, nossa equipe acompanha tudo de pertinho. Fechando a conta, tradição de sexta-feira, ODB News com tudo o que rolou no mundo da bola durante a semana. Olha, o programa tá recheado hoje e eu já vou começar indo lá pro treino do São José, que o Bernardo fez a matéria, mas adivinha quem foi o câmera, Rafa? Fui eu? Ai, bora lá pro Martins Pereira. Viemos acompanhar aqui os últimos preparativos da Águia do Vale pro jogo decisivo de amanhã, 19h, aqui no Martins Pereira contra o Grêmio Prudente. Vamos trocar uma ideia aqui com os jogadores, saber como é que tá a expectativa do jogo. A gente sabe da importância do jogo e, na verdade, as duas equipes sabiam que se tomasse gol ali naquele momento, eu acho que dificilmente conseguiria reverter. Eu acho que em casa a gente mantém o que a gente vem fazendo, buscando o resultado do começo do jogo, diante da nossa torcida. E é isso, né, porque não dá pra mudar o que a gente tem feito até agora ou querer fazer algo diferente. Porque a gente sabe que se querer mudar ou querer fazer algo diferente pode dar tudo errado. Então a gente vai manter o que a gente vem fazendo, principalmente pedir o apoio da nossa torcida, que vai lotar o Martins Pereira, que a gente possa sair daqui com resultado positivo. Tô com um cara que nos trouxe até a semifinal. Gustavo Henrique, o predestinado. Gustavo, como é que foi pra você ter feito aquele golaço no ângulo, com a torcida gritando, até a nossa semifinal? Cara, ali foi uma sensação incrível, né, torcida aqui de São José e ver essa torcida vibrando ali juntamente com todos nós ali. Foi uma coisa muito bonita e agora se Deus quiser ir nesse jogo de sábado aí a gente possa ter oportunidade novamente de estar fazendo outro gol aí. Agora sábado, mais de 10 mil ingressos vendidos. Como é que tá a sensação de jogar esse jogo do acesso? Uma possível final. A gente fica ansioso, né? Mas o professor Ricardo procura passar tranquilidade pra gente, pra gente tá focado 200% nesse jogo, que sem sombra de dúvidas é um dos mais importantes. O rei do acesso, que está mais uma vez a um passo do acesso, Ricardo. A impressão que ficou é que os dois times estavam aquele tenso, assim, pra não tomar o gol. Mas pra esse jogo, como é que tem que ser a postura do time? No início até começou um pouco mais tenso, depois foi soltando, normal, né? Defender bem, porque lá o Grêmio Prudente foi muito ofensivo, né? Foi muito agressivo, então nós conseguimos neutralizar alguns pontos fortes deles. Mas foi um jogo onde a gente teve a proposta de marcar bem, sair, transitar, né? Os contra-ataques e quase que deu certo, né? Quase fizemos o gol. Mas foi um jogo, acho que, bem estudado, bem equilibrado, né? Como foi os outros jogos entre as duas equipes. Pra esse jogo, a parte psicológica conta demais? Conta, conta sim. Eu acho que decisão, você tem que estar concentrado, tem que estar ligado, né? Não pode errar, né? Qualquer erro pode custar caro. Então, eu creio que se a gente não errar, estiver bem concentrado, a gente faz um bom jogo e conquista o nosso objetivo. Vai ser uma noite histórica? Com certeza, vamos buscar o nosso objetivo. Quando a gente chegou aqui, nós tínhamos um... Aos pouquinhos foi mudando os objetivos, mas a gente tinha o objetivo, sempre tem o objetivo de ganhar, de chegar, né? E agora estamos aí, um empate do Acesso. Então, vamos buscar fazer o nosso melhor pra poder conquistar isso. Esse foi o Ricardo Costa, o rei do Acesso. Lucas Larissa, com vocês. Pô, foi uma passagem bonitona. O Bernardo não botou ali, ele... Eu gravei ele na rede, todo bonito lá. E não entrou, pô, sacanagem. Mas brincadeiras à parte, torcedor josense, quero falar com vocês aqui de pertinho, ó. O que tinha que treinar, já treinou. Agora é só cabeça tranquila, igual o Abel do Palmeiras, né? Coração quente, cabeça tranquila. E ir pra cima do Grêmio dentro de casa. Vamos ganhar, vamos amassar os caras nesse sabadão. E eu estarei lá, hein? Eu, Bernardão, Felipinho e companhia. Agora, quem analisa melhor que ninguém é o nosso querido Carmo, que vai falar sobre São José e o Grêmio Prudente. Alô, meus amigos dos Donos da Bola. Sexta-feira chegou, véspera de sábado à noite. E que fim de semana pro torcedor de São José, hein? Larissa, Lucas, amigos que acompanham aqui os Donos da Bola. Antes de falar do São José, que é um convite pra você que gosta do bom futsal. Hoje, 18 horas, ginásio Manoel Bosco Ribeiro, ginásio do tênis. Tem o São José Futsal recebendo o Corinthians, sequência da Liga Nacional. Se você quer ver o jogo, chegue um pouco antes, troque, leve um quilo de alimento não perecido e troque por um ingresso, tá bom? Vai precisar o time do Doblinhos, o time do Roberto Rocha Brandão, meu amigo Montanha. O time do São José Futsal, que é realmente um time de ponta e que merece o seu apoio. E amanhã? Já comprou seu ingresso pro jogo São José e Prudente? Se não comprou, acho que não compra mais. Até ontem à noite, 11.500 ingressos já tinham sido vendidos. Carga de 12.200, né? Pode fazer uma tentativa. Estádio absolutamente lotado amanhã. São José terá um apoio maciço da sua torcida. Na Guia do Vale recebe o Grêmio Prudente. Sete da noite no Martins Pereira, com uma boa vantagem e ter um empate a seu favor. Não é que vai jogar pelo empate, chega lá e bota todo mundo lá atrás. O empate é uma consequência. O jogo vai caminhando. São José e Prudente já jogaram quatro vezes, empataram as quatro. Quem vai ter que sair, que se expor mais num empate? O Grêmio Prudente. Foi o que aconteceu lá em Presidente Prudente semana passada. Quando a coisa foi passando, o segundo tempo foi chegando ao final, Prudente foi se lançando ao ataque. Espaços ficaram, o São José teve chance de ganhar o jogo. Então, o São José não vai mudar o seu esquema de jogo, até porque não tem por que fazer isso. E não tem peças, não precisa ganhar. Se tivesse perdido lá por 2x0 e amanhã precisasse ganhar por dois gols, teria que mudar tudo. Mas não, o Ricardo Costa amanhã tem a volta dos seus dois laterais titulares, o Luiz Dário e o Verrone. Tem o elenco à sua disposição. Um grupo extremamente animado, fortalecido, sabendo da responsabilidade que tem e sabendo que pode escrever o seu nome na história do São José com acesso amanhã. Faça a sua parte, torcedor. Prestigia e apoia o time do começo ao fim. E ao São José, boa sorte que venha este acesso amanhã no Estádio Martins Pereira. Só você que está conosco. Um excelente final de semana, gente. Até mais. Olha, o Carmo sempre com essa análise precisa. E ontem eu estive no Estádio Martins Pereira junto com o Bernardo, o gramado está todo esburacado. Botaram um pouco de areia ali, mas teve muitos jogos seguidos, então o gramado está judiado. Talvez prejudique um pouco a qualidade do futebol, mas vamos torcer que tudo vai dar certo amanhã. Hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos estar juntos com Larissa, Bernardo, todo mundo junto com a gente aqui. Olha, de volta com os bônus da bola. Eu vou falar aqui que o São José Vôlei tem um novo patrocinador. Você sabia? A gente vai passar uma matéria agora, mas logo depois da matéria a gente já vai direto da Arena Farmaconde, Produções Milionárias, direto com a Larissa e com o Bernardão de lá, tá? E a partir de agora, a CIMED será a empresa que junto à Farmaconde terá o nome em destaque nos uniformes da equipe masculina de vôlei da cidade. Na coletiva de imprensa, a parceria foi anunciada com a duração de um ano. Já os detalhes sobre valores investidos e possíveis novos reforços ainda não foram divulgados. Tem certeza que a CIMED vindo com o projeto, conhecendo o projeto, tem certeza que isso é a tendência de se estender. Em termos de valores, a gente não vai abrir aqui os valores, mas a gente garante para vocês que a gente vai ter um orçamento bem maior do que a gente teve tanto na primeira temporada, na segunda foi um pouco melhor, e nessa terceira, com certeza, é um orçamento que incrementa bem o orçamento a ponto de a gente trazer mais jogadores e jogadores de nível seleção. A CIMED tem um histórico vencedor, ligado ao patrocínio de equipes de alto rendimento do vôleibol brasileiro. Há alguns anos, eles investiram na equipe de Florianópolis, numa parceria que rendeu 20 títulos em menos de 10 anos. Com toda essa experiência no cenário nacional, o dono da farmacêutica explica o porquê de escolherem a equipe de São José para investir. Eu acho que desde quando eles começaram aqui dentro do projeto, principalmente o Mário e a Farmaconde, eles já vieram perguntar para mim sobre o que era o vôleibol no passado. E acho que foi, na verdade, foi o que a gente fez, junto com o que eles, no início do projeto, mostraram para a gente. E aí a gente começou a acompanhar a trajetória do time. E aí na hora que eu vi quem fazia parte, principalmente da comissão técnica, a responsabilidade, o objetivo deles, eu falei assim, eu acho que é o projeto ideal para a gente poder ter nossa marca junto com eles. E falando em comissão técnica, o comandante da equipe é um velho conhecido de João. Anteriormente, o projeto CIMED, eu fazia parte como assistente técnico naquela época. E dos 23, eu acho que eu participei dos 10. Foram 3 anos onde a gente ganhou tudo. A CIMED foi multicampeã em projetos anteriores. E esse DNA vencedor pode trazer o que é preciso para que o São José conquiste esse tão sonhado primeiro título. É muito bom ter esse DNA aqui novamente, o DNA vencedor. A gente está formando uma equipe vencedora, com essa mentalidade, trabalhando assim. Não foi por acaso que a gente teve uma temporada tão legal. Então a CIMED junto com a gente nos dá força para continuar aumentando o sarrafo. E mesmo meses antes do início da próxima temporada, o objetivo já foi deixado claro pelo novo patrocinador. Vamos deixar bem claro, seremos campeões. Eu só vim para cá para ser campeão. Então assim, é uma das coisas que desde quando a gente começou a conversa, não existe outro objetivo que não ser ser campeão. Eu acho que o projeto já mostrou o que ele já fez. E a junção agora é para justamente trazer esse título. E não um título, vários títulos. Olha, a gente já ficou sabendo de tudo aí. Então, o novo patrocinador apresentado, CIMED. Parabéns aí, está junto com o Vôlei São José, ajudando a gente. E vamos direto então para a arena agora. Onde está a Larissa Muradio? Olha que produção milionária, toda azulzinha atrás de você. Está torcendo para o Cruzeiro, né? Não estou torcendo para ninguém, Lucas. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando aqui os donos da bola. Hoje não estamos no estúdio por uma razão mais do que especial, né? Domingo, a grande final da Superliga, pela primeira vez aqui em São José. Inclusive, o Felipinho mostrou em detalhes esse novo patrocinador para o São José. E agora a camisa 7 não existe mais para o time. A camisa 7 foi aposentada pela CIMED por uma boa causa, porque a CIMED acredita que por todas as equipes, por onde ela passa, a camisa 7 tem que ser propriedade do torcedor. Então, todos os torcedores que lotaram a arena aqui, que torceram e incentivaram muito o São José, agora são propriedade dessa camisa 7, que para a próxima temporada, então, fica para a torcida, Lucas. Falando dessa final, né, dessa decisão, como vocês estão notando nas imagens, a arena já recebeu aqui até uma modernização para essa decisão. Tem o LED, as cores estão mais alaranjadas do que o normal, é claro, né, para essa transmissão que acontece no domingo. E para a final, nós já sabemos, final mineira, final pão de queijo, de um lado, o Minas, do outro, todo poderoso Cruzeiro. A gente fala isso porque já são sete títulos nas costas do Cruzeiro. E hoje, pela manhã, quando nós chegamos aqui no ginásio, o time que estava treinando era justamente o Cruzeiro. E o torcedor que gosta e muito do Central Lucão, central de seleção brasileira, que já passou pelo Taubaté, equipe também aqui da nossa região, falou sobre essa decisão. É, mais uma final, mas como todas as outras finais, sempre diferente, né. Eu estou numa casa nova, onde eu fui muito bem recebido. Então, a vontade de vencer por mais um título por aqui, agora terminar a temporada com chave de ouro, que é a Superliga, é muito grande. A gente trabalhou o ano inteiro para isso. Eu acho que nos momentos decisivos a equipe sempre se portou muito bem. A gente conseguiu alcançar nossos objetivos a temporada inteira. Então, eu acho merecido a gente também terminar a Superliga no primeiro lugar. Estou aqui hoje, assim, com um olho no peixe e um olho no gato. O Bernardo está sendo quase que meu guardião, Lucas. Porque, no fundo, o Minas está treinando e é só porradaria, viu. Aqui, ninguém alivia nesse treino. E essa decisão é muito especial, especialmente para o Minas, porque dois jogadores vão se aposentar depois desse confronto. Um é o William, o El Mago, assim conhecido, porque sempre fez mágica nos levantamentos. Já anunciou nas redes sociais que esse é o último confronto que ele vai atuar como jogador de vôlei. E o Vissoto também vai se aposentar. O Vissoto, que já tem 39 anos, é o posto. Defendeu a camisa da seleção por muitos anos. E aí, tem um motivo para lá de especial, porque no domingo, que é dia 30, dia da decisão, o Vissoto comemora 40 anos. Aí, será que o Cruzeiro vai deixar essa festa para os mineiros? Eu aposto que não. Felipe Ferraz, que é o treinador da equipe, falou também sobre a importância de mais um título para os cruzeirenses. Fico orgulhoso de ver o que os atletas vêm fazendo dentro de quadro durante toda a temporada. de cumprir, às vezes, o que é pedido pela comissão técnica. Então, o que eles vêm desempenhando durante toda a temporada, para mim, é maravilhoso. E, claro, é um gostinho diferente mesmo. Você está ali do lado de fora, hoje não mais executando as ações, e sim no comando ali, para que terceiros possam fazer por você. Mas estou muito feliz de estar em mais uma final. Eu tenho certeza que vai ser um jogaço aí. Lembrando que o Felipe já está há algumas temporadas como treinador, mas, por muitos anos, ele vestiu a camisa do Cruzeiro como jogador. Então, ele tem um relacionamento maravilhoso com a equipe dentro de quadra. E a primeira coisa que o BZK disse, quando a gente entrou aqui, até minhas unhas, inclusive, estão azuis. Acho que em homenagem a essa final mineira, né? E as arquibancadas aqui da Arena também, todas as cadeiras são azuis. E o Lucão até brincou com isso. Será? Será que a Farmaconde já sabia que iria receber essa decisão? Está pronta para receber a gente. São José abraçou muito o vôleibol esse ano. É muito legal ver o que aconteceu na primeira temporada aqui. Uma cidade, a região toda, apaixonada por vôleibol. Tinha o Taubaté antes, lá em Pindamonhangaba também. Então, a gente espera que domingo esteja lotado e bora torcer para o sábado. Lucas, enquanto nós estamos aqui dentro, assistindo esses dois treinos, tanto do Cruzeiro quanto do Minas, enfim, o Lucão brincou com isso, que ele espera que muitos torcedores do Cruzeiro venham até a Arena Josens, que inclusive não tem mais ingressos disponíveis. Eles montaram até uma arquibancada extra, que você está vendo lá atrás, no fundo. Aqui na minha frente também tem essa mesma arquibancada, o que é muito bacana. Muitos torcedores virão, com certeza mais de 5 mil pessoas vão lotar a Arena. Muita gente que é apaixonada por vôleibol, mas muitos torcedores do Minas e do Cruzeiro. E do lado de fora, está rolando já o campeonato da Pâmela Rosa, pista de skate que foi inaugurada essa semana. A gente conversou agora há pouco com a Pâmela, para quem acompanha aí os donos da bola nas redes sociais, já já a gente vai postar esse vídeo. E ela disse que está torcendo pelo Cruzeiro pelo Lopes. Diz que é um baita de um jogador que está fazendo a diferença. E já que o São José caiu na semifinal justamente pelo Cruzeiro, nada mais justo então que torcer pelo Cruzeiro. Agora pelo menos a gente fala, bom, fomos eliminados pelo campeão, Lucas. Então, domingão, a partir das 10 da manhã, Sada Cruzeiro de um lado, Minas do outro. Vai ser um baita de um espetáculo, BZK. Era isso que eu ia perguntar para a Larissa, para quem que ela estava torcendo nessa final aqui. Então, eu estou torcendo para o Cruzeiro também. É sempre bom perder para o campeão, né? Falar, ó, perdemos, mas os caras foram campeões, né? Isso é melhor para a gente mesmo. Valeu, Larissa. Crack do vôlei sabe de tudo. Aliás, a gente já treinou junto com os times da Superliga ali, ó. E a pancada é pesada dos caras mesmo. Valeu, obrigado, superprodução. A imagem está excelente aqui. Estou gostando de ver isso aqui. Parabéns para vocês aí. Sabadão estaremos, então, no Martins Pereira. E domingão estaremos na Arena Farmaconde. É isso, tá bom, gente? Agora eu vou falar para vocês o que tem de agenda esportiva no final de semana. Começando pela Liga Nacional de Futsal, hoje às seis da tarde, embalado após a goleada no jogo passado, o São José encara o Corinthians no ginásio do Tênis Clube na quinta rodada da competição. No sábado tem muito futebol, com quatro jogos às três da tarde. O primeiro confronto rola em Guaratinguetá, no estádio Dario Rodrigues Leite, entre Mantiqueira e Guarulhos, na segunda rodada da Bezinha. Já o Atlético Joseense encara o Flamengo de São Paulo, fora de casa, na mesma competição. Ainda às três da tarde, São Bernardo e Pinda medem forças no estádio do Baetão, no segundo jogo da primeira fase do Brasileiro Feminino da Série A3. E no domingo, o dia começa às onze da manhã, com Liga Nacional de Futsal. Taubaté viaja até o Paraná para enfrentar o Moarama na quinta rodada do torneio. Fechando a conta, um pouco mais tarde, às três, as meninas do Taubaté encaram o RB Bragantino na terceira rodada do Brasileiro da Série A2. Boa sorte às equipes da nossa região. Olha, muito forte esse final de semana, então agora a gente vai para o intervalo e já volta. Os Donos da Bola De volta com Os Donos da Bola, e eu queria falar para você do nosso parceiro de sempre, Oscar Calçados. Você sabia que a Oscar tem um aplicativo que tem mais de 64 mil itens lá para você? Dá uma olhadinha nesse comercial aí, que você vai entender tudo que eu estou falando. É, Oscar, leve a loja sempre com você. São mais de 64 mil produtos em um só lugar. Compre e receba sem sair de casa. É muito rápido, fácil e seguro. Busque produtos por categoria ou escolha a sua marca favorita. Baixe agora mesmo e receba com exclusividade. Lançamentos, promoções e descontos especiais. Disponível na App Store e Google Play. Olha, e como eu sou muito o seu parceiro, se você baixar o aplicativo agora, você vai ter um cupom APP50, vai te dar R$50,00 de desconto na sua primeira compra. Como o Rafa aqui do meu lado não é bobo nem nada, ele vai comprar um produto de R$60,00, só vai pagar R$10,00, Rafa. É isso? Você é muito esperto, cara. Então você já sabe, baixa o aplicativo, muitos produtos lá, e com desconto na primeira compra, tá bom? Parabéns, Oscar, pela iniciativa. Tamo junto. E agora eu vou falar com vocês da Série B do Brasileirão, que é transmitida aqui pela Band. Nesse final de semana tem jogo. E nesse fim de semana, três jogos da Série B terão transmissão da Band. No sábado, a Chapecoense recebe a Ponte Preta na Arena Condá às 5 da tarde. Já no domingo, às 3h30, o Esporte Recife encara fora de casa o Novo Horizontino. Um pouco mais tarde, às 6, o Ceará viaja até Natal no Rio Grande do Norte para enfrentar o ABC. Todos os detalhes dessas partidas, você confere em todas as plataformas digitais e nos nossos canais da Band. Então você já sabe, né? Futebol, Série B e vários outros esportes é aqui na Band. E como hoje é sexta-feira, a gente tem o tradicional quadro do Odeber, Odeber News. Eu participei, nem era para eu participar, mas o Bernardo me jogou nessa enrascada. Sejam bem-vindos para mais um Odeber News de hoje. Tudo bem, Thiago? Tudo certo. E sabe que dia é hoje, cara? Que dia é hoje? Hoje é dia 28 de abril, dia da educação. E hoje temos um convidado para a live especial. Você já ouviu aquela frase? O Lebron James é o Pelé do basquete. Quer dizer que ele é o grande, é o astro do basquete. E agora o Pelé virou adjetivo oficial. Pelé, adjetivo masculino, que ou aquele que é fora do comum. O Pelé era fora de série, e agora ele é um adjetivo oficial. Thiago, você vai para a Copa do Mundo em 2026. Vai estar todo mundo lá. Vai estar todo mundo lá. O time ODB estará nos Estados Unidos, México e Canadá em 2026. E por isso, para você ficar ambientado, eu vou passar aqui para vocês os estádios da Copa do Mundo. Começando pelos Estados Unidos. O primeiro estádio é do Atlanta United. 71 mil torcedores. É muita gente. Gillette Stadium, em Boston, Massachusetts. Espeço falar, né? Massachusetts. AT&T, o estádio do Texas, para 100 mil cabeças no estádio. Imagina você fazer um gol para 100 mil pessoas. O estádio do NRG Stadium, cara, 80 mil pessoas. Houston, no Texas. Caraca, parece a Casa Branca, velho. A Royal Stadium, no Kansas City. Ah, esse é o estádio do time de futebol americano? Kansas City, chefe. South Stadium, na Califórnia. Caraca, esse parece uma arenona de treino. Hard Rock Stadium. Midlife Stadium, capacidade para 82 mil. Lincoln Field, na Piladélfia, na Pensilvânia. Leves Stadium, para 70 mil pessoas. E fechando os Estados Unidos, temos o Lumen Field. Os dois do Canadá são BMO Field e também o BC Place. E os três do México são Estádio Acron, para 50 mil pessoas. Em Guadalajara, no estádio Asteca. Que sim, quase 90 mil pessoas. Na cidade do México, que já foi considerado um dos estádios mais temidos da América. E fechando agora os estádios das Copas, o estádio BBVA. E Monterrey, no Evo Leão. Nossa Senhora! Esse aqui ficaria top, meu irmão. E para fechar o ODB de hoje, vem para cá, Lucas Bezeka, do Canal Brasil. Pode ver. Caraca, estou vendo a sua cabeça voando, hein? Ele vai fechar comigo? O BZK, você já viu? Você já viu, meu querido? Você já viu aquele vídeo que a mulher ranqueou os jogadores brasileiros? Eu vi no seu compartilhamento, no seu perfil. Está aqui, ó. E a gente vai reagir a esse vídeo, para a gente fechar o ODB de hoje. Fechou? Top 5 melhores jogadores da seleção brasileira. Vinícius Július. Ele é muito bom. Pelé. O Pelé, pô. Adriano Imperador, vou colocar em quatro. O Bé. É do caos, pô. João Félix, terceiro lugar. Acabou. Olha, parece. Tchau, gente. Tchau. Boa sexta-feira. Tchau. Cara, essa menina é muito boa. Ela faz uns vídeos no TikTok. É muito bom. Ela faz tudo errado de propósito, eu acho, né? Só para lembrar vocês, amanhã tem o jogo de São José. Os ingressos já estão esgotados. Então, quem comprou, comprou. Quem não comprou, não vai poder ir assistir no YouTube. Acho que vai passar. E é isso. Boa sorte para o São José. Tamo junto. Eu, agora, me despeço de vocês, porque teremos Band Cidade, primeira edição, com a Carol Rossassi. Carol, eu fiquei sozinho hoje. Me senti com você, sozinho no estúdio. Mas o Rafa fica acompanhando a gente. Valeu? Bom programa para você, Carol. Até segunda eu estou de volta, mas amanhã estarei lá no Martins Pereira. Tá com vocês todos.